E aí galera, beleza? Aqui é o Durizy trazendo mais um vídeo pra vocês e neste vídeo eu irei ensinar como ocultar o seu número de telefone no Telegram. Então, vamos lá para o vídeo. Beleza galera? Estamos aqui no celular e o procedimento é bem simples. Vamos aqui no aplicativo do Telegram. Beleza? Vamos aqui no famoso hambúrguer. Agora vamos aqui em configurações. E aqui embaixo em configurações tem privacidade e segurança. Vamos apertar aqui. E agora em privacidade tem aqui ó, número de telefone. Vamos apertar aqui. Ó, quem pode ver o meu número? Tem a opção todos, meus contatos e ninguém, né? Como você quer esconder o seu número de grupos ou de uma conversa normal, né? Vamos colocar aqui em ninguém. E vai ter outra opção aqui embaixo ó. Quem pode me encontrar pelo meu número? Todos ou meus contatos, né? Deveria ter mais uma opção aqui de ninguém, né? Mas, vamos colocar em meus contatos. Beleza? Aqui embaixo galera, usuários que adicionarem o seu número aos contatos deles irão ter ver no Telegram apenas se estiverem nos seus contatos também. Bem legal, né? Agora vamos salvar apertando aqui no Vzinho. E está pronto. Número de telefone, ninguém. Bem simples, né galera? Então, conta com o seu gostei, inscreve-se no canal, ative o sininho. E até o próximo vídeo, valeu. Qualquer dúvida, comenta aí, né? E aí...